Música Aí o Guilherme vai lá atrás, tenta tirar do traçado, fica difícil Aqui fica complicado, patrônio Música 122 é o John, é o Dagnar Música O Guilherme vai lá atrás, tenta tirar do traço Música O Guilherme vai lá atrás, tenta tirar do traço Música 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 Só toma todo aí um abração Aí recebe o pecado de duas rodas Primeira posição O Neto número 9 Papaiú vem lá de trás Tá ali Só tem uma volta pra ele O Neto número 9 O Neto número 9 Aí vem o Neto E ele é um Vamos lá, vamos lá O Neto, o Neto O Neto número 9 Aí vem o Gui na quarta posição E o Neto vem, pega o pulmão, vem pros últimos metros pra vencer É a última curva 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 Parabéns Isso que muda É a última curva Música A CIDADE NO BRASIL